Eu vou gravar pra vocês favoritos do mês e eu já confesso pra vocês que os meus favoritos foram mais maquiagem, confesso pra vocês, porque foi os que eu mais usei durante esse mês todo pra gravar vídeo pra vocês, então normalmente eu só... Só testei mais maquiagem mesmo e já se tornou meus favoritos, mas tem algumas outras coisas que não são, então eu espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo. Então se vocês quiserem conferir, é só ficar ligadinho comigo e vamos lá comigo assistir. E ainda, por mais que tem muita coisa que ficou muito de favoritos pra mim, que eu gostei bastante, bastante de usar, mas o primeiro... O shampoo Johnson balanceado com água priscada, as coisas todas, né? O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é esse shampoo da Johnson e Johnson, que todo mundo sabe que é shampoo para bebê, mas eu comprei pra finalidade de lavar os pincéis, isso mesmo. E eu gostei muito de ter lavado o pincel com ele, eles ficaram mais macios, sabe? Ficaram super fofos, além de limpar super, super os pincéis. Então esse se tornou meu favorito e com certeza se acabar eu compro de novo, porque simplesmente eu gostei muito, muito, muito dele mesmo. Esse produto também se tornou meu favorito, eu acho que vocês já viram em algum vídeo, é esse tônico facial da Solutions Avon. Ele é super, super bom mesmo, deixa a pele super refrescante, tonifica a pele super, então eu gostei bastante dele, tem 150ml. Eu não sei se eu falei pra vocês sobre ele, mas ele é super, ele é tipo uma aguinha mesmo, super leve, então como tônico eu compraria de novo com certeza e é o meu favorito. O outro produto, ele é de cabelo, que é essa máscara aqui capilar da Novex, ele é UTI capilar, ressuscita fios pós-química. Eu já fiz um vídeo pra vocês falando muito, muito, muito desse produto e eu compraria de novo com certeza, porque foi a melhor máscara que eu já usei em todo o tempo, em todo esse tempo aqui. E eu super recomendo pra vocês, eu vou deixar linkado o vídeo aqui pra vocês a resenha completa de como ele fica no cabelo mesmo. Deixa o cabelo super macio, super solto e eu recomendo super mais de maquiagem, então pra quem gosta vai gostar super desses produtos que se tornou assim os meus favoritos mesmo. As primeiras coisas que eu vou mostrar pra vocês são essas paletinhas muito, muito, muito queridinhas, assim. Essa primeira aqui é a Fenza, ela tem cores cintilantes, então dá pra criar super mix, tem uma make, inclusive no canal com essa paletinha. Dá pra criar super mix, super bafônicas, assim, sabe, pra festas, enfim. São cores hiper mega pigmentadas, foi o que eu mais gostei com certeza, então com certeza eu... E a outra clara que eu tenho usado muito em tutoriais aqui no canal, que é a paletinha da Louis Ancy, ela tem cores opacas e são cores que todo mundo usa e pode usar durante o dia, durante a noite. Então eu achei super bacana mesmo. São 12 cores escuros aos mais claros, então eu super recomendo essa paletinha pra vocês, como básica mesmo, então se você estiver precisando de uma paletinha como essa pra iniciante, eu super recomendo. Uma outra coisa também são esses pós faciais aqui da Max Love, eles são ótimos, eu uso esse pra contorno, como vocês já viram muitos vídeos meus, já tá até engastadinho assim, afundadinho. Mas esse aqui fica super bonito mesmo com o bronzer, eu gosto bastante pra fazer o contorno. E esse aqui é pra mesmo passar na zona T e ele super segura mesmo a maquiagem, e super leve, sabe, super fininho, super pigmentado também, então isso é o meu favorito. Favorito são esses batons da Ruby Rose, eu não sei em quantos vídeos eu já falei desses batons, tudo bem, pode reclamar. Mas eu gostei bastante, mas eu vou colocar pra vocês aqui esse aqui, que é o uva da Ruby Rose. E esse aqui, que é o número 21, então é um vinho, eu super fiquei apaixonada por essas cores, essa cor principalmente. E esse aqui que vocês sabem que eu uso muito, 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 que é a cor 13, que é um tipo nude assim, com fundo nude, e é super bom mesmo. E são todos mate, então né, eu já tô apaixonada por esses batons mate, então se tornou o meu favorito. Outro produto que eu vou mostrar pra vocês é a base da Max Love, eu acabei de fazer uma resenha super legal sobre ela, então não sei se vai antes ou depois, mas esse aqui com certeza, super recomendo pra vocês, além de ser barato, porque custou 13 reais, super leve, é super leve, contém bastante base aqui, tampa assim algumas imperfeições, por mais que seja leve, então eu super recomendo pra vocês, porque é minha favorita mesmo, eu tenho usado em vários tutoriais aí, pra vocês. O produto que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, que é o Dueto Sobrancelha Perfeita da Luizance, eu gostei bastante, porque contorna super bem a sobrancelha, é super pigmentada também, essas duas sombras, e dá pra equilibrar a cor aí, então dá pra todos os tipos de pele, eu gostei bastante dela, eu paguei 7 reais, foi super barato mesmo. E o último, com certeza, é essa paletinha de corretivo da Ruby Rose, que eu já queria muito, 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 como vocês já sabem, e contém 12 corretivos aqui, eu já super usei, eu gostei bastante, então se tornou meu favoritinho sempre, sempre, foram esses os produtos que se tornaram favoritos desse mês, eu espero muito, muito, que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de linkar em gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e é isso, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!